Olá! Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero dar o significado de sonhar com um tiro nas costas. Também eu vou dar o significado de sonhar com um tiro no pescoço. Você já teve algum desses tipos de sonhos e não sabe o significado? Então assista esse vídeo até o fim que você vai ficar sabendo. Vamos lá! Sem perca de tempo. Bom, sonhar levando tiro nas costas significa um alerta muito grande com pessoas que estão tramando contra você pelas suas costas. Cuidado com alguém tramando contra você no teu trabalho. Estão tramando contra você entre os teus amigos. Cuidado com alguém tramando contra você também para te prejudicar até mesmo no seu relacionamento. Também cuidado com alguém tramando contra você na igreja. Cuidado! Pela frente é uma coisa e pelas costas querem te prejudicar. Agora, e sonhar levando tiro no pescoço? Bom, sonhar levando tiro no pescoço significa que você tem que se interagir mais. Você tem que se socializar mais com seus parentes, você tem que se socializar mais com seus parentes, com os familiares. Você tem que se isolar dos seus parentes, você tem que se isolar dos seus familiares. Se você sonhou levando tiro no pescoço, significa para você se interagir mais, se socializar mais com seus parentes, conversar mais, dialogar mais, fazer parte ali dos grupos, fazer parte mais da família, se achegar mais. Também sonhar levando tiro no pescoço, também significa que aonde você vai na sua área social, seja no trabalho, se interaja mais com as pessoas do seu trabalho, senão você pode ser prejudicado. também se interaja mais, até mesmo na sua igreja, se interaja mais com as pessoas da igreja, senão você mesmo ou você mesma vai se sentir sozinha ou sozinho, você vai se sentir isolado ou isolada, e você não vai se sentir mais, não vai mais se sentir bem em estar em uma igreja. Tome cuidado, sonhar. Levando tiro no pescoço, é para você se socializar mais, se interagir mais, tanto com os parentes, familiares e com as pessoas no seu trabalho, na igreja e nas amizades. Não se isole. Se inscreva nesse canal. Nesse canal tem centenas de vídeos com diversos tipos de sonhos e suas interpretações. Que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor Jesus.